Pioneiro na informação, ligando canto a cidade Do agronegócio as ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta quarta-feira, dia 30 de novembro Levando para vocês os seguintes destaques Produtores de milho diminuíram compra de fertilizantes ONG Ambiental pede atenção da equipe de transição de Lula Para incêndios no Pantanal IBAMA segue com fiscalização em fazendas de Mato Grosso do Sul Que utilizam agrotóxicos ilegais Plantio de soja avança e chega a 97% da área estimada em Mato Grosso do Sul E a produção de farelos de soja no Brasil pode crescer 4 milhões de toneladas com aumento do biodiesel Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio acolheita sempre inovando e sendo referência em produtividade Agrojangada filiais em Dourados, Naviraí, Laguna Carapã e Nova Andradina E matriz em Itaporã Fone 3451-5400 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor Para você, o que significa semear? Para nós, da AgroADL, é mais que uma simples palavra É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio E para isso, você produtor precisa de qualidade e segurança no armazenamento, comercialização e distribuição da sua produção Armazene sua safra com a AgroADL Ligue 67 3428 1767 AgroADL, semeando o futuro O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira Mais um dia de sol e calor em Dourados e região nessa quarta-feira Temperatura máxima de 34 graus Amanhã, deve garoar fraco em Dourados O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal Experimente a variedade de produtos para a sua mesa Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi, telefone 3424 1213 A gente sabe que para viver no campo É preciso muita força e coragem E também de equipamentos confiáveis e de qualidade É por isso que a Pantanal Peças e Implementos Agrícolas Agora é concessionária Mahindra A maior fabricante de tratores do mundo Que há mais de 70 anos cria soluções para o campo Venha conhecer e se surpreender com os tratores Mahindra Os únicos com 5 anos de garantia Só na Pantanal Peças e Implementos Agrícolas em Dourados e Cidrolândia Ouça agora As cotações agropecuárias As cotações do agronegócio fecharam ontem com esses preços O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna Pagou R$ 260,00 pela rouba do boi gordo E R$ 245,00 na vaca gorda Preços à vista Em Dourados no disponível Saca de milho a R$ 75,00 E a de soja a R$ 168,00 Informou a AgroADL O melhor para a lavoura É ter singenta pra ajudar A marca da qualidade É singenta Vamos usar Proteção para o cultivo Tranquilidade no colher Singenta é lucro certo Que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo Prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta Procure a Comid Consulte um agrone As notícias do campo Estão chegando para deixar você bem informado Os produtores de milho da segunda safra do Brasil Que semeiam o cereal Após a colheita da soja No início do ano que vem Não tem pressa em comprar Fertilizantes como ureia E o composto NPK Segundo dados divulgados Pelo analista da Agroinvest Jefferson Souza Ele estimou que produtores Já compraram 75% De tudo que vão precisar Para adubar a safrinha Abaixo da média de 5 anos De compras de fertilizantes De 83% Os produtores perceberam Uma queda acentuada Nos preços dos insumos agrícolas E atrasaram as compras Para tentar aumentar as margens De lucro da safra Disse o Souza em relatório O Brasil depende de importações Para atender cerca de 85% De sua demanda de fertilizante A ONG ECOA De Mato Grosso do Sul Emitiu uma nota Na segunda-feira Informando que enviou Um documento oficial Ao grupo de transição Do governo Lula Na área ambiental Pedindo atenção Para os incêndios No Pantanal No documento A ECOA Relembra os incêndios Florestais de 2020 E destacou que atualmente Há possibilidade De repetição dos incêndios Já que a planície pantaneira Se encontra muito seca Mesmo agora Considerado o tempo das águas Para se preparar E evitar novos incêndios A ECOA recomenda Que o governo Tome as seguintes medidas Quando assumir Identificação dos recursos Previstos para o combate A queimadas em 2023 Identificação Que o atual governo Elaborou um plano de combate A incêndios específicos Para o Cerrado O Pantanal e a Amazônia Debater e elaborar Um novo plano emergencial A ter seu início Implementado logo após A posse de Lula O número de focos De incêndio No Pantanal de Mato Grosso do Sul Em 2020 Toma 1.024 O número é 81,8% Menor que o registrado Até 3 de novembro Do ano passado Agentes do IBAMA Seguem com a fiscalização De combate ao uso De agrotóxicos ilegais Em fazendas de Mato Grosso do Sul Foram apreendidos Foram lavrados O policial de Bataiporã Onde a equipe estimada para a cultura em Mato Grosso do Sul, isso até a semana passada. As informações integram o Boletim da Agricultura, produzido pela ProSol GMS, FamaSul e Governo Estadual. Pelo Boletim, a região sul está mais avançada, com média de 98% de área plantada, enquanto a região central e o norte estão com cerca de 95% cada uma. De acordo com o levantamento do SIGA, o Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio, o desenvolvimento das plantas varia de acordo com a sua localização. A região nordeste é a que apresenta ciclo mais desenvolvido, indicando o início do enchimento de grãos. As demais regiões, oeste, centro, sul, sudoeste, sul-fronteira e sudeste, apresenta lavouras no início do florescimento. Na conjuntura do estado, 95% das lavouras estão em boas condições, 4% em situação regular e 1% em condições ruins. As melhores áreas são observadas na região sudeste, com 100% das lavouras em boas condições, seguida pelo centro e oeste do estado, ambas com 99% do cultivo, têm ocorrência significativa de insetos, praga, doenças ou falha no estante. Mais de 50 milhões de aves morreram em meio a um surto de gripe aviária nos Estados Unidos, informou o Departamento de Agricultura americano. O número recorde do país, 50 milhões, 540 mil galinhas, perus e outras aves, superou a marca anterior de 2015. Mais de 40 estados americanos foram afetados, mais que o dobro do surto anterior. Embora o risco para os seres humanos seja baixo, as autoridades alertam que medidas de segurança devem ser adotadas no contato com as aves. A doença gripe aviária é transmitida por aves silvestres e transmite o vírus por meio de penas, pezes e contato direto. O aumento da mistura de biodiesel ao diesel, se retomadas as proporções de 14% para janeiro e 15%, a partir de março do ano que vem, acrescentaria 4 milhões de toneladas de farelo de soja à produção brasileira em 2023, o que totalizaria 43 milhões de toneladas, afirmou a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a BIOV. Na semana passada, o Conselho Nacional de Política Energética decidiu manter a atual mistura de 10% de biodiesel no primeiro trimestre do ano que vem, contrariando as expectativas dos produtores que esperavam um aumento. Como o biodiesel é produzido a partir do esmagamento da soja, ele beneficia indiretamente a produção de carnes, uma vez que um maior processamento gera mais farelo de soja, matéria-prima da ração para aves e suínos. A retomada da mistura do biodiesel em 2023 também pode aumentar a produção de óleo de soja em mais de 1 milhão de toneladas, chegando assim a 11 milhões e 300 mil toneladas. Se o B10 for mantido, esse volume deve ficar em 10 milhões e 100 mil toneladas, segundo a BIOV, citando dados apresentados no seminário da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel em Brasília. O preço médio do diesel nos postos do Brasil voltou a subir após três meses de quedas consecutivas, apontou o índice de preços Ticket Log. Há poucos dias do fechamento do mês, o preço médio do litro do diesel comum subiu 0,8% nos postos, chegando a R$ 7,02 o litro. Se comparado à média de novembro do ano passado, que era de 5,61 o litro, a alta chega a 25%. Funcionários da área de agricultura do estado do Nebraska, nos Estados Unidos, dizem que outros 1 milhão e 800 mil frangos devem ser abatidos depois que o vírus da gripe viéria foi encontrada em uma fazenda, em um mais recente sinal de que o surto que já provocou o abate de mais de 50 milhões de árvores em todos os Estados Unidos continua a se espalhar. O Departamento de Agricultura de Nebraska disse que o 13º caso de gripe aviária naquele estado foi encontrado em uma fazenda de postura no condado de Dixon, no nordeste de Nebraska. Wilton Pneus, sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola. Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários. Somos especialistas em achar o melhor negócio para você, com excelentes condições de pagamento. Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Lago, ou ligue 3421 7700. Repetindo, 3421 7700. Wilton Pneus, especialistas em pneu. Qualidade e garantia e eficiência na retífica de motores a álcool, diesel e gasolina você encontra na Retificadora MS. Profissionais altamente capacitados em retífica de motores em geral. Regulagem de bombas e bicos injetores. Dê vida nova ao motor do seu veículo. Vá direta à Retificadora MS. Retificadora MS em Dourados. Na Vembar Torre 5710. Telefone 3424 7698. 3424 7698. Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor que recebe a semente, sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção com gente que conhece, sabe cuidar do seu chão. Sêmen Barra. Sêmenes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries, lojas em Dourados, fone 3489 1248 e em Carapó 3453 1133. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Câmara pode votar mais prazo para microgeração de energia solar sem custo de distribuição. A Câmara pode votar projeto que prorroga em mais 12 meses o prazo para solicitação de instalação de microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica sem a incidência progressiva de custos relacionados ao uso da rede de distribuição de energia. O prazo atual acaba em janeiro de 2023. Segundo o deputado cearense Domingos Neto, do PSD, o objetivo é ajudar consumidores residenciais e pequenas empresas a economizar na conta de luz por meio da produção local de energia solar e eólica. O que aconteceu foi que em diversas concessionárias, o processo de aprovação de projeto, de cadastramento desses pleitos, ele passou a ser mais burocrático, mais difícil e também chegou em um volume muito grande pelo fato de ter que chegar todos num prazo de 12 meses. Para que nós não deixemos tantos brasileiros com prejuízos e que a gente possa incentivar a micro, a minigeração, a geração distribuída, energias renováveis como solar e eólica, é que é muito justo o projeto do deputado Celso Russomano, que prorroga em mais 12 meses o prazo para que as famílias e todos que estão fazendo esses investimentos em energias renováveis possam protocolar os seus projetos. Está na pauta a medida provisória que autoriza a participação privada na exploração de minérios nucleares. A MP mantém o monopólio do Estado, mas permite que o governo associe-se a parceiros privados. O objetivo é aumentar os investimentos na produção nacional do urânio. Os deputados podem votar ainda. O projeto sobre regulamentação de criptomoedas e programas de milhagem de companhias aéreas. O projeto que disciplina a atividade de lobby. O projeto que isenta os órgãos públicos e as entidades filantrópicas do pagamento de direitos autorais pelo uso de obras musicais e literos musicais em eventos por eles promovidos. E o projeto que autoriza o saque do FGTS em situação de calamidade ou de emergência para a aquisição de lote destinado à construção de moradia própria. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo Portal da Câmara na Internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.